Eu já estou escutando o barulhinho do drone, galera, olha só. Vou diminuir a velocidade. Olha aí, olha nós aí, galera, chegando, ó. Aí, garoto. Puxa vida, 13%, galera, olha aí. Fala, galerinha do canal, beleza, meus amigos? Joia, olha só, hoje nós vamos mostrar para vocês o novo rádio controle da DJI. Esse é o novo RC Pro, galera, é o smart controle da DJI. Que foi construído para voar com o Mavic 3. E ele também, o interessante é que agora ele conecta com o DJI Air 2S. Então nós vamos fazer um teste de alcance aqui, galera. Vamos fazer um... A gente vai linkar esse rádio com o DJI Air 2S. E vamos fazer um teste de alcance, tá bom? Lembrando que esse rádio tem quatro antenas. São duas antenas aqui em cima e dois Busters aqui embaixo. Então tem um sinal muito bom que nós vamos conferir na prática agora, beleza? Novo RC Pro da DJI, teste de alcance aqui com o DJI Air 2S. Bora para o vídeo, galera! Prontinho, meus amigos. Agora sim, vamos lá então para o teste de alcance aqui com o novo RC Pro da DJI com o Air 2S, tá bom? Já estou gravando aqui a tela. Vamos decolar o drone. Prontinho, meus amigos. Vamos lá. Deixa eu pegar essa linha reta aqui, ó. Ótimo. Nessa direção que nós vamos. E vamos testar aqui então o alcance. Um teste de alcance aqui com o novo rádio da DJI, galera. Lembrando que esse rádio, galera, ele foi construído para voar com o Mavic 3, né? E agora ele está conectando com o DJI Air 2S também. Então é um baita de um equipamento extraordinário. E vamos testar aqui esse teste de alcance junto aqui com vocês aqui, meus amigos. Fazer um long range, né? Fizemos alguns testes com o Mavic 3 com esse rádio, galera. E foi uma coisa assim surpreendente o sinal desse rádio, viu? O Maurício que fez um long chegou a 8 km. 8 km com o Mavic 3 a 60 metros de altura, galera, com esse rádio aqui. Então é uma coisa surpreendente, né? 60 metros de altura a 8 km com o Mavic 3. E é claro que com esse drone, o DJI Air 2S, nós não iremos conseguir chegar na distância que o Maurício chegou com o Mavic 3. Mas vamos ver aí quantos nós conseguimos alcançar, né, galera? Com esse rádio aqui e com esse drone. É um equipamento também fantástico, o DJI Air 2S, mas não tem a mesma qualidade de... Não tem a mesma potência de bateria, né? Do que o Mavic 3. Não tem como comparar um drone com o outro. Vamos chegar aqui a 40 metros de altura, olha só. 40 metros de altura. Estamos aí a 1.750 metros. 92% de bateria. Tá bom? A gente vai seguir essa linha reta aqui. E vamos ver aí... Até onde nós vamos conseguir chegar acompanhando, fazendo aqui esse voo. Lembrando que nós estamos gravando a tela, né? Estamos gravando a tela aqui do novo RC Pro, da DJI. Para que vocês possam acompanhar aí o sinal, né? Do rádio junto ao drone, né? Olha só, galera. Chegando a 2,3 km. Estamos com 90% de bateria. É um long range que nós estamos fazendo, né? Então rola toda aquela ansiedade, toda aquela angústia, né? De um long range. Só quem faz sabe, né? Como é. Não é fácil. Mas vamos lá, galerinha. Vamos atravessar aqui essa rua. Olha só esse pedaço aqui, esse retão, né? Da Vila Tesouro aqui. Nós estamos atravessando nesse momento, olha aí. E lembrando que o terreno aqui, ele começa a subir, né, galera? Olha só. Então a gente está tendo que ganhar um pouquinho mais de altura com o drone. 46 metros de altura. A gente vai subindo devagarzinho até a gente chegar aqui nos 50 metros. 50 metros de altura, olha só. Olha aí, 50 metros de altura. Já passamos dos 3 quilômetros, estamos com 86% de bateria. E estamos aqui ainda com um ótimo sinal entre rádio e drone, meus amigos. Tá bom? Aí, vamos que vamos, hein? Aproveitar aqui, quero agradecer aos inscritos do canal. Você que está sempre aí deixando um like, deixando um comentário. Um forte abraço para vocês aí. Pedir para você que não é inscrito ainda no canal, se inscrever aí. Ajudar a gente a estar fortalecendo o nosso canal também a cada dia. Quero agradecer ao Maurício, meu amigo, que emprestou para a gente esse novo rádio da DJI para nós fazermos aqui esse teste. Maurício, um grande parceiro, um grande colega nosso aí, galera. Olha só. Estamos a 3 quilômetros e 850 metros, galera. Olha aí. Quase 4 quilômetros, 83% de bateria. A 50 metros de altura. Então, já é surpreendente, galera. Olha só. Chegando agora a 4 quilômetros, a 50 metros de altura. E um ótimo sinal aqui entre rádio e drone. Lembrando que esse novo Smart Controller tem 4 antenas, galera. São 2 antenas principais e 2 Busters. É excelente o sinal desse rádio, galera. Olha só. Chegando a 4,300. Vamos manter aí 50 metros de altura por enquanto. Estamos com 80% de bateria, galera. Vamos ver quanto que nós vamos conseguir chegar, né? Nós estamos indo a favor do vento ou contra o vento, Maurício? Nós estamos a favor. Indo a favor? Então, a gente vai voltar contra o vento. Está vendo? Agora você está indo contra. Estou indo contra o vento. Será? Está. Então, rola essa ansiedade, galera. A gente não tem... Não está ventando forte, mas rola um pouco de ansiedade em questão a direção do vento. Se nós vamos voltar contra ou a favor do vento. Então, rola um pouco de ansiedade aí. Galera, olha. Eu vou subir um pouquinho mais o drone. Lembrando que... Olha só. Tem uma... A mata aqui embaixo. Olha só. É. A direção diz que nós estamos indo contra, né, Maurício? Na lateral, é. É. 60 metros de altura, galera. 5 quilômetros. Olha só. 76% de bateria. Está surpreendente aqui, hein, Maurício? Olha. Hoje estou sentindo firmeza, hein? Olha só. Está cheio o sinal dele, cara. Praticamente. Está cheio o sinal. Olha. Pediu para... Entrou na zona ali. Próxima a sua casa, né, Maurício? É, próxima. Mas dá para ir. Mas dá para ir tranquilo. Está uns... 60 metros de altura aqui. Tem uma... Ali agora a gente tem aquelas torres, né, Maurício? Vou levantar. Está longe, hein, cara? Olha. Eu vou subir aqui a 70 metros, Maurício, por causa daquela torre. Com 60, está bom. É. Eu estou a 70 metros. Será que passa aquelas torres de alta tensão ali? Não, passa. Com 60 passa. Ah, eu estou com medo. Vou subir a 80. Não, não precisa não, cara. Pode ir. Vai por mim. É? Olha lá. 80 metros. Estamos passando aqui por cima da torre de energia. Você vai passar em cima da minha casa. Galera, é o seguinte. Estamos entrando em uma zona urbana já. Então, para vocês verem aqui o sinal desse drone, galera. Olha só o sinal desse rádio, né? 80 metros de altura e vocês podem ver, olha só. Entrando em uma zona urbana agora, galera. Olha só. Pediu para voltar, eu cancelei. 70% de bateria. Eu vou seguir mais um pouco. Vou ter que subir um pouquinho, galera. Nós estamos entrando em uma zona urbana aqui. Olha só. Está vendo? Então, eu vou chegar aqui a 90 metros. Tem uma torre aqui na frente. O Maurício está me dizendo aqui, galera. Muito alta. 68% de bateria. 7 está bom. É. Vamos chegar a 7 quilômetros, galera, para a gente voltar? Olha só. Estamos invadindo a zona urbana aqui da cidade já, galera. Olha só. Muito longe, cara. Que perfeição. E o sinal está top aqui ainda, viu? Olha só, galera. Chegando na bandeira do Brasil aqui. 7 quilômetros. Beleza. Vou parar. Vou apertar o Return to Home. Podendo começar a voltar na direção. Agora eu vou cancelar o Return to Home. Vou voltar manualmente com ele aqui, galera. Eu já estou me tremendo todo aqui, viu? Já estou me tremendo todo. 6 quilômetros e 800 metros faltando. Chegamos a 7. Estamos com 63% de bateria. Cara, me surpreendeu agora a bateria desse drone, hein, Maurício? A mim também. Sabe o que eu acho que foi? Eu carreguei ela agora cedo. Galera, eu carreguei essa bateria a poucos instantes, viu? Semana passada ela não aguentou chegar a 6 quilômetros. Eu tinha carregado um dia antes, Maurício. Pode ser isso, hein? Eu não cheguei a 7 com esse drone nenhum dia. É a primeira vez. O último long que nós fizemos até a sua casa aqui, que o drone deu aquela desconecturna, deu 6 quilômetros. Agora o sinal cheio, até os 7 quilômetros. É, olha aí. Impressionante, né, cara? Impressionante. A gente está passando em cima de casa de novo. É. Galera, então, impressionante realmente o sinal desse rádio. Olha só. Nós estamos a 6 quilômetros de distância. Faltando 56% de bateria. Nós estamos a 90 metros de altura. Eu já posso começar a baixar um pouco mais o drone agora. Nós tivemos que subir um pouco mais o drone ali, porque a gente chegou a invadir a área urbana da cidade, galera. Não tinha como a gente manter os 60 metros de altura ali, por causa da torre de energia que nós passamos por ela. E nós começamos a entrar em área urbana. E tinha a torre de rádio. Então, assim, é... Tínhamos que subir um pouquinho mais o drone. Mas, galera, surpreendente o sinal do novo RC Pro da DJI. E também aqui, da conexão entre a Air 2S e esse rádio, galera. Me surpreendeu aqui também a questão da bateria, né? Porque nós... Olha, estamos voltando na mesma velocidade que nós somos, né? 53 km por hora. Eu acabei esquecendo de falar da velocidade. Mas o drone foi, né? Numa velocidade de 52, 53 km por hora. E está voltando também nessa mesma velocidade. E o Supernilong está comendo a gente aqui, galera. Comendo a gente vivo aqui. Long Range Teste de Alcance de Sinal com o novo RC Pro da DJI, galera. Surpreendente! Olha, 7km, Maurício. Olha, surpreendeu, hein? Eu não vi, eu acho que um Long com o Air 2S ainda a 7 km. Se eu não me engano, não vi ainda, galera. Vou até procurar de novo depois na internet. Eu acho que é o primeiro, hein? E a qualidade de voo que foi, hein? É, foi assim, sem nenhum bug, sem nenhum lag na imagem. Perfeito. Galera, 4 km, 300 metros faltando. 45% de bateria. 79 metros de altura. Vamos ver com quanto vai bater essa bateria aqui, cara? É, cara. É isso que eu estou preocupado, viu? Vamos baixar para 70 metros aqui, galera? Olha aí. 70 metros de altura. 44%, 43 agora. 4 km. É um pouco preocupante, Maurício. Estou achando que nós vamos chegar aqui na bita do corvo, hein? Eu acho que vai chegar com 15, cara. Cara, eu acho que vai chegar abaixo de 15. Será? Estou achando que vai chegar entre 10%, cara. Vamos ver. É, eu acho que vai chegar ali no... Vai chegar entre 15%. Vamos ver. Usou bem, né? É. 7 km. 7 km. Muita coisa. E atravessou um pedaço da área urbana, né? É, nós chegamos... Fui até a bandeira do Brasil, lá do Tenda, lá do Atacadão. É, é... Atravessou a torre de rádio. De rádio. Não deu interferência. Puta, que bom, hein? Então, assim, cara, surpreendente mesmo, viu? É um bom teste, viu? Bom teste. Afinal, que a transmissão é de uma confiança... Muito legal, né? É. Dá para confiar. Galera, lembrando que esse rádio aqui, eu quero falar para vocês também, que o meu amigo Maurício, ele comprou no AliExpress, tá? Na loja DJI Alistore. É... Ele não foi taxado, viu, meus amigos? É uma excelente loja do AliExpress. Muita gente já conhece essa loja, né? É... Já comprou drones nessa loja. Inclusive, eu comprei meu DJI FPV nessa loja. Mini 2. E todos não foram taxados. É uma excelente loja que eu recomendo aí... A... Aos todos os meus amigos aí, viu? É... Essa loja do AliExpress. E... Eu estou me surpreendendo aqui, galera, em relação a esse rádio. A imagem dele é fantástica, né? Para quem gosta de... De acompanhar o voo olhando a tela do celular, a tela do Smart Control. É excelente, né? A maioria dos meus voos eu gosto de fazer em FPV com óculos, né? Mas é um equipamento de ponta extraordinário, viu? Olha aí, galera. Que imagem top. Nós não tivemos nenhum lag na imagem da gravação de tela. Estamos com 29% agora, faltando 2 quilômetros e 300 metros. Eu acredito que nós vamos chegar aqui com uns 15%. E... Cara... Vamos ver, né? Até o final, mas olha aí... Cara, eu estou fazendo esse long aqui, ô Maurício. Mas bem mais tranquilo do que... O último que nós fizemos juntos. É. É que você pegou um nível bom de bateria para voltar, né, Francisco? Sim. Voltou no bico, né? É, a gente começou a voltar com uma... É, começamos a voltar com uma boa porcentagem de bateria. E... Cara, eu acho que o que valeu, o que ajudou muito também foi ter que carregar dela agora de manhã, viu? Sem dúvida. A última vez que nós fizemos, eu carreguei na noite anterior. A carga vai embora, desce muito rápido. Desce rápido. Então, acho que a gente ganhou aí uma boa distância aí em relação a isso, viu? Com certeza. Olha aí, meus amigos. Eu vou abaixar mais o drone, tá? Nós estamos a 1.400 metros faltando para chegar aqui. Eu vou abaixar o drone a 50 metros aqui, ó. Olha aí. Deixa eu acertar a minha direção aqui, galera. Olha só como a gente saiu da direção, né? Está faltando 1.100 metros, Maurício. Estou com 20% de bateria. Vai chegar com 20 ainda, cara. Olha, 19% de bateria agora, faltando 1 quilômetro, galera. Olha só, 19%, 48 metros de altura. Que teste top, galera. Que teste top. A transmissão dele é muito bacana. Muito bacana, cara. Como é que é a 2, viu, cara? Olha. Extraordinário mesmo, viu? Estou contente pra caramba. O Air 2S, né? O Air 2, não, né? O Air 2S. Esse é o Air 2S. Ele tem menos tempo de voo do que o Air 2. A conexão do RC Pro é só com o Air 2S. Só com o Air 2S. Eu acho que com o Air 2, não, né? Porque ele tem o 3, né? E Oxync 3.0, né? Acho que é isso, né? Galera, olha só. Estamos aproximando aqui. Cara, eu estou muito contente com o resultado, galera. Muito contente mesmo com o resultado. Olha só. 300 metros de distância. Vou começar a baixar mais o drone aqui. 35 metros de altura. Eu já estou escutando o barulhinho do drone, galera. Olha só. Vou diminuir a velocidade. Olha aí. Olha nós aí, galera. Chegando, ó. Aí, garoto. Puxa vida. 13%, galera. Olha aí. Muito bom, cara. Deixa eu puxar o drone um pouquinho pra cá, galera. Olha aí. Que top, cara. Excelente, meus amigos. Excelente. Olha aí. Olha aí o Mauricião aí. Galera, 12%. Ele nem pediu pra fazer land ainda. Cara, agora que ele pediu, ó. Vou cancelar o RT... Pra ele fazer o land aqui. 11% de bateria. Chegamos a... A 7 km. Foi um teste aí. Fantástico. Vale o like, galera. Vale o like. E vale a inscrição no canal também, ó. Vai fazer land agora automático. Com 10% aí. O drone tá pousando. Pousou no gramadão aqui. Olha aí. Show de bola, Maurício. Mais uma vez, obrigado aí pela confiança aí. Por ter nos cedido aí o... O rádio da DJ aí pra fazer esse teste. E tá mais do que comprovado que... Vale a pena, hein. Galerinha, show. Valeu. Grande abraço. Obrigado a todos que acompanharam. Não esquece de deixar o like no vídeo. E de se inscrever no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu. Pô, Maurício. Esquece de parar a gravação. Olha. Cara, fantástico, Maurício. Eu acho que foi um dos melhores longs que você fez. E outra. Não deu nem pra tremer a mão, né, velho? Cara, não deu pra tremer não. É, tá gravando ainda. Eu vou parar a gravação de tela aqui.